Pessoal, boa noite. Desculpa a demora, pra gente ainda é um pouco novo essa onda de tecnologia, né? Pra aqueles que são aí dos anos 80, aí a gente tá acelerando o tempo. Bom, a ideia que a gente tá trazendo aqui pra vocês mais essa live é falando justamente, dando suporte e tentando ajudar aquele empreendedor que quer inovar e fazer algo de diferente. Pra quem não nos conhece, meu nome é André, ou Deco, sou proprietário da Deco Pastelaria, junto com a minha esposa Viviane. Nós entramos no ramo há quase sete anos, há sete anos mais ou menos, onde a gente não era do ramo, mas a gente acabou abrindo um nicho e trazendo um diferencial pra esse ramo aqui e vamos mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Bom, é fundamental pra quem vai trabalhar com pastel, você ter os equipamentos, como a gente já falou na live anterior, tá? É pegador, virador, escomadeira, um tacho, tá? De preferência, com controle de temperatura, pra que você possa ter qualidade na sua fritura, tá? É carretilha, não é garfinho, gente, é carretilha profissional, tá? Ela já corta a massa e fecha o seu pastel. E é claro, as massas Deco, né? Ó, nós temos as massas tradicionais, a de alho, ervas, parmesão embaixo, morango, integral de chocolate, pimenta. Pessoal, vocês têm que provar. E eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que a gente pode estar fazendo com essas massas. Como aqui, ó, que me pediram, hot bowl. Eu vou mostrar pra vocês como que faz na massa de pastel, gente. É uma massa pin, nós vamos também montar uma lasanha pra vocês, tá? Então, vamos lá mostrar, vou mostrar como que faz uma lasanha. Eu vou fazer uma lasanha salgada pra vocês, tá? Então, eu vou pegar um refratário. Vou fazer na massa... Qual massa vocês preferem, gente? Vamos lá. Ervas ou parmesão? Falem aí. O primeiro que der a dica vai ser a massa escolhida. Qual massa vocês querem, gente? Vamos lá, vamos lá. Faz a pergunta de novo. Pessoal, que massa... Parmesão. Parmesão, vamos lá, então. Quem falou? Patrícia dos Santos Antiqueira. Patrícia, vamos fazer uma massa de parmesão, então. E o Lu Amaral também pediu na massa de parmesão. Então, vamos lá. É a massa vencedora, gente. Ó, eu vou cortar a massa, tá? A lasanha, gente, é como se esmonto com aquela lasanha, ó. Ó. Ó, gente, um detalhe. Tudo isso que a gente está fazendo... Hot bowl... E vamos fazer aí a massa de parmesão. Então, eu não posso garantir para vocês que em outras fabricantes você vai ter o mesmo resultado. Porque eu trabalho, eu vou falar a nossa massa, um grande diferencial. Ela é fina, tá? Então, isso vai trazer um grande diferencial tanto no seu pastel quanto no tempo que você vai deixar no forno, tá? Então, vamos lá. Lasanha, todo mundo sabe montar. Eu vou começar pela lasanha, gente, porque a gente vai levar lá no forno, tá? O único que eu aprontei antes foi um hot bowl. Mas eu vou mostrar para vocês também como que faz, tá? Tá? É, você vê que é igual, todo mundo monta. Certo? Na live passada, vocês pediram, né? Para a gente estar mostrando o que dá para fazer com a massa, né? Vamos colocar mais molho. A gente fez o molho bolognese, tá? Tá? É uma massa que vocês viram, não preciso cozinhar ela. Ah, fica assim. Obrigado. 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 Vai ficar ruim isso aqui. Aqui já estou trabalhando com a mussarela, com a parmesão também ralado, justamente porque vou mostrar para vocês como que faz um hot roll, tá? Porque para o pastel, como eu já falei para vocês, eu prefiro trabalhar com ela ralada. E, assim, está... Aqui já está. Então, aqui é uma equipe, o que você vai colocar aqui? Aqui já está. Para o que vocês planejam hoje, tem essa espécie de bens? Agora eu vou fazer uma espécie de bens. E eu posso fazer uma espécie de bens. Gente, nós aí estamos montando Olha que dificuldade No caso, eu fiz uma de presunto e queijo Uma muito saborosa Que a gente já fez na massa de ervas finas De brócolis com molho branco Fica espetacular Aqui eu estou fazendo da tradicional Mas vocês podem, assim, a criatividade 15 minutinhos no forno, gente E aí vocês me falam Poxa, legal, lasanha salgada Gostoso fazer, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa diferente Isso Talvez vocês nunca tiveram ideia de fazer Vamos fazer uma lasanha doce? Eu vou fazer ela na massa de chocolate Da mesma forma Eu abro o rolo Certo? Vou cortar Na medida Barulhinho de chuva Chuvinha gostosa É bom para refrescar Não sei se é aí onde vocês Onde vocês moram Se está chovendo Aqui começou a chover Então fala nisso, pessoal Fala aí para a gente Onde vocês são Quem está aí Dá um oi para a gente aí Bom, eu vou usar Depois a gente vai fazer Um pastel doce também, tá? Eu vou usar Um doce de leite Com geleia de abacaxi Tá? Então a gente começa Até mesmo para umedecer a massa Como é uma massa Que você não vai trabalhar Com a água cozida, tá? Ó Vou colocar a nossa massa Eu vou colocar Mais um pouquinho De doce de leite Como é uma massa seca Que você não cozinha antes, gente Um grande diferencial Que não deve ser diferente Das outras lasanhas É você colocar um ouro Bastante ouro, certo? Vou colocar Os pedacinhos de abacaxi Então vou colocar mais uma massinha O nosso delicioso molho O nosso delicioso molho De doce de leite De doce de leite E aí Vamos lá. Vamos colocar, gente, só para dar uma mudada, aí vai ficar muito do gosto, tá? Só para fazer uma graça no meio. Mudança de plano. Aqui, assim, a criatividade, gente, vai muito da criatividade de vocês. Ó, vamos estudar. Eu acho que a combinação do bombom vai ficar muito boa aqui no vídeo. Vamos cortar mais um pedacinho de massa, certo? E aí, gente, o que vocês estão achando? Vamos. 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 Ó, a Karina Moraes falou. André, que delícia. Ó, a Patrícia dos Santos, hum, tá ficando com uma cara boa. Olha, eu tenho certeza que vai ficar, gente. As nossas massas, elas são leves, onde você pode estar usando muito da criatividade de vocês. Pessoal, vai mandando um aviãozinho aí, né? Pessoal, vai mandando um aviãozinho aí para os seus amigos, para os seus parentes, para a ideia já para o final de semana. Para quem morar em Sorocaba, já passar na pastelaria, comprar massa, ou quem ainda não é de Sorocaba, já entrar em contato com um dos nossos representantes, para estar adquirindo essas massas saborizadas. Olha que delícia, gente, essa lasanha de chocolate, com massa de chocolate, de pastel, com recheio de doce de leite, geleia de abacaxi, abacaxi e ouro branco. Olha, gente, só levar para o forno. Vou esperar que ela sair, a gente coloca essa daqui, tá? Para dar um toquinho em cima da abacaxi do último, vamos jogar uma canelinha? Meu Deus! E aí, pessoal? E é tudo com massa de pastel, gente. Vocês queriam saber o que dá para fazer? A gente posta, daqui a pouco a gente põe ela lá. Enquanto nossa lasanha fica pronta, eu vou mostrar para vocês como que faz o hot roll, tá? Hot roll não. Pediram para mim também, pastel com borda. Eu vou ensinar para vocês. Como eu falei na outra live, e também no curso tem, aquele que quer saber mais, como fazer a fritura e tudo mais, do seu pastel com qualidade. Quem quiser ver a diferença, que é você ter, você usar o pastel, a embalagem de pastel correta, o seu pastel não ficar encharcado. Compre o nosso curso, gente. Vai estar disponível daqui uns 10 dias, já vai estar na nossa loja, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, o pastel com borda. Então, está na medida que eu sempre costumo fazer na pastelaria. Talvez aí não dê para vocês verem, porque a mesa é branca, tá? Mas vamos lá. Cortado. E também no curso, eu mostrei. Muita gente pode perguntar, porque a gente já não faz a massa assim cortada, né? Você tem um aproveitamento e um ganho maior, comprando ela em rolo. No curso, eu explico isso direitinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer para vocês um pastel de carne. Tá? É sempre bom para você, como eu já falei anteriormente. Usa uma medidinha. Então, ó. Eu vou fazer uma medida, tá? Do pastel. Só que um grande diferencial do pastel com borda, tá? É que você vai ter que deixar o recheio dele mais concentrado. Faz a sua borda. Faz a sua borda. E agora, gente, nós vamos fechar ele. Você dá um leve toque no pastel aqui, separando ele. E depois você faz a pressão na borda, gente. Pressiona em cima do pastel, da carne, do recheio principal, para que possa tirar todo o ar. Aí você vem com a maravilhosa carretilha que eu falo para vocês. Não é garfinho. Um garfinho você não consegue fazer isso, gente. Ó. Não estou cortando. Só estou selando. Porque cortar vai ser aqui, ó. Agora sim. Ó. Você tem o seu pastel com borda, gente. Acharam fácil? Vamos fritar, não? Temperatura correta. Num fogão. Que tem o controle de temperatura. Tem o controle de temperatura. Tem o controle de temperatura. Pessoal, é uma alegria estar aqui, podendo passar essas informações, esse conhecimento que a gente acabou adquirindo aí no decorrer do tempo. A gente espera aí que realmente possa fazer diferença para vocês, tá? Eu vou aumentar um pouco a temperatura. A temperatura não é uma regra, você pode precisar alterar ela, são pequenos graus, conforme a umidade do ar, a temperatura da cidade que você está, gente. Olha, já está ficando bonitinho o nosso pastel, certo? Ah, está liso. Deixa ele dar uma escorridinha. Não, já vamos colocar ele aqui, gente. Vocês querem ver como que ele ficou? Vá cá. A Edna Lopes falou show. Gente, não é difícil, tá? Agora, ó, você já conhece as embalagens? Tá certo que a massa beca já vai ficar sequinha por natureza, né, gente? Mas, ó, estou pegando com a mão, só para mostrar para vocês, ó, vou colocar dentro, dentro do saquinho. Gente, ó, não passa gordura. Olha, gente, que diferença. Não passa gordura. Você vai fazer um pastel desse, tá certo que um pastel com borda, você vai colocar num prato para o seu cliente, né? A Lígia Amara falou que vontade. Beijo, Lígia. Lígia Amara é minha tia? Isso. Beijo, tia. Gente, é fácil, não é? Gostaram? Então, vou colocar esse pastel aqui. Para vocês. Vamos tirar aquela lasanha. Vou tirar essa caninha daqui. Vou usar esse suporte. Não vai dar nada para mim, gente. A Patrícia falou que está testando lá já. E a Lígia Amara mandou um beijão. Olha a fumacinha, hein, gente? É uma delícia essa lasanha. Essa lasanha, gente, não esquecendo, ela foi feita com a massa de parmesão, molho a bolognese. É maravilhosa. Nossa lasanha está pronta. Nós já temos pastel pronto. Deixando esfriar um pouquinho. Enquanto isso, só vamos montar o hot roll para vocês verem, pessoal. Vocês não têm ideia como que está aqui os bastidores, todo mundo. Manda para cá, manda para cá. A Paula Camoleze. Agora ele está preparando o hot roll, gente. Ó, o hot roll, o que eu faço? Eu deixo uma borda... Cadê mais presunto, gente? Uma borda... Ah, detalhe. Eu não estou usando presunto. Estou usando a presuntada. Eu já falei para vocês a grande diferença. Quando você vai fazer alguma comida e interferir a água no seu produto, o apresuntado, ele é melhor do que o presunto, gente. Vocês lembram por quê? Todo mundo acompanhou? O presunto, ele é cozido, ele solta água. Ó, o apresuntado, não. Então, dependendo do que vocês vão fazer, isso tem um grande diferencial, hein? Ó, e o esquema do hot roll, você pode fazer também uma massa de pastel. Rondelo, né? Enroladinho, vocês podem fazer desse jeito, só enrolando a massa, gente. Depois vocês só podem... Eu vou fazer o hot roll. Ele precisa... Ter uma borda. Já vou explicar para vocês o porquê. Ó, cortei. Deixei uma bordinha lateral. E cortei... Um pedacinho aqui a mais, certo? Como eu faço, gente? Ó, vira a bordinha, certo? Se estiverem gostando, deem seus likes. Se manifeste aí, povo. Ó, você vai enrolando, certo? Aqui no final, para você ter um... Para selar bem, tá? Você mole um pouquinho. Faça uma água, tá? Aperta as pontas. Vamos apertar essa ponta. A gente fez um charuto, certo? Se você fosse fazer um rondelo, você poderia colocar a recheira até o final e ir cortando, tá? Então, ó, passei água para ele selar a ponta. Vamos fritar ele assim, gente. Para aqueles que precisam, nós temos as fritadeiras, tá? Nós temos fritadeiras, os corredores e os utensílios também, assim como os papéis. Papel de pastel, para pastel mesmo. A carretilha. E as massas. Nós entregamos a uma distância de 200 quilômetros de Sorocaba, mais ou menos. Nós temos já alguns distribuidores aí em São José, até mesmo na Grande São Paulo, tá? Onde você pode ter a massa com mais facilidade, que hoje um ponto que dificulta muito, como a gente está aqui no interior de Sorocaba, não, no interior de São Paulo, aqui em Sorocaba, é o frete, gente. Mas a gente tem uma parceria legal e vamos conseguir mandar a massa para vocês aí. Ó, vamos tirar o nosso canudo daqui. Vocês fritando na temperatura correta, gente. Ó. Ele fica quase que é venudado, gente. Fica seco, sequíssimo. Tá, eu vou cortar isso aqui agora. Minha faca. Aqui. Não, a faca de pão. Não dá para cortar essa? Pega, pega. Só um minutinho, pessoal. Vamos pegar a outra faca. Só posicionar ele aqui. Por que a outra faca? Eu faço ele com a faca de pão. Pelo seguinte, agora o corte dela, você não vai poder mastigar ela, porque senão ela vai quebrar, gente. Eu vou tirar a ponta, que não tem recheio, mas que... Olha, gente. Essa é a pontinha nossa. Essa já foi com o meu filho. Já vou posicionando ele. Ó, queijinho derretendo. E esse aqui eu fiz de presunto e queijo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, gente. É muito da criatividade. Quer fazer um hot bowl doce? Faz um hot bowl doce. Quer fazer um chocolate com castanha? Faz um chocolate com castanha. Vai ficar muito bom, hein? Esse aqui uma vez eu fiz por graça. E postei, gente. No fim, um cliente nosso pediu para a gente fazer. Que ele ia pedir a mão da namorada, gente. Para a gente foi um grande orgulho. Já viram um rolinho um pouco maior? Você pode colocar um molho. E servir de massa para você, gente. Quer fazer na massa de pimenta? Faz a massa de pimenta. Vai ficar espetacular. Pimenta, calabresa. Massa de pimenta, calabresa e mussarela. Fazer um desse para tomar com cerveja, pessoal. Você arrumando um prato. Cabe mais três ali. Então, vamos lá fazer mais três. Abrindo um espacinho. Pronto. Está cortado. O hot roll vai com o X. Quer fazer algo diferente? Você imagina fazer isso aqui? Coloca uma azeitoninha cortada em cima. É uma delícia. Uma da grande característica do hot roll, da culinária japonesa, é você usar o monotare. Então, é utilizado o molho hotare. Não estou fazendo propaganda. É o tipo de molho só. E o cream cheese, justamente porque eles são um pouco mais suave e agridoce. E agora a gente vai dar, você pode dar um detalhinho, você coloca uma salsinha em cima. E o próprio respingo da salsinha, do monotare, acaba fazendo a decoração do prato, gente. Então, está aí, tudo isso com o molho de pastel. O molho de pastel. Então, eu vou colocar um hot roll, certo? E agora eu vou mostrar para vocês o meu grande diferencial. Aí esse aqui já vai para os bastidores. Então, eu vou fazer para vocês agora. Esse eu vou fazer dois, gente, porque vai ficar ruim. Muito bom. Um grande diferencial da massa de rolo, como eu já falei para vocês. E aí, que pena que eu não tenho uma câmera aqui atrás. Porque, enquanto eu estou aqui fazendo bonitinho, todo mundo com a câmera ali no fundo, né? Vamos lá. A massa de pastel, quando você trabalha com ela em rolo, você ganha justamente no corte dela. Eu vou fazer esses dois pastéis e vou mostrar para vocês o porquê, tá, gente? Pastel doce na pastelerinha, eu vou fazer ele um pouco menor, tá? Eu vou fazer, ó, inclusive, para aqueles que gostarem, o pessoal, junto com as massas, se vocês quiserem. Nós temos também esses potes, sabe quanto um pote desse? 12 reais, tá, gente? Ele tem 600 gramas e ele vem com a geleia, tem de vários sabores, tá? Eu vou usar uma com geleia de ameixa. Essa eu não vou fazer na medidinha, porque a gente está fazendo, é no teste. Ó. É um doce de leite com geleia de ameixa. Só estou fazendo um pastel, para vocês verem que a criatividade vai do que vocês... Na região, muito na região de vocês, tá? Eu, por exemplo, fui para Minas e lá eu comi um pastel de queijo, só que aquele queijo... Queijo fresco mesmo. Ó, a Karina pulou assim, Deco, a Alexandre Distribuidora, aqui de São Paulo. Simplesmente sensacional. Com certeza uma combinação deliciosa. Muito obrigado, um grande beijo para vocês. Ó, como é uma geleia de ameixa, gente, vou colocar uns pedacinhos de ameixa no meio. Só que esse, como é um pastel doce, a gente tem que fechar ele rápido, tá? Porque justamente, vocês veem, vocês podem observar, o doce, ele acaba... Ele acaba se espalhando, senão você vai ter dificuldade na hora de fechar o seu pastel, gente. Ó, a grande diferença de você fazer de rolo... Eu não perco o início e o final. Fechei, já tem os dois pastéis fechados, gente. Essa fritadeira é uma fritadeira de 7 litros, tamanho que a gente costuma usar, justamente para fazer os salgados. Fechado, cabe dois pastéis, você, com facilidade, você frita dois pastéis. Esse é o modelinho, gente, que a gente tem. Ela é conjugada, tá? Ela já vem com o escorredorzinho do lado. Pra pequenos ambientes, ela é espetacular. Opa! Nossa lasanha doce ficou pronta. E aí E aí E aí Eu sei que é nosso cliente Não deixe Não deixe de conversar E informar que você é cliente Você tem um preço especial no nosso curso, hein, gente Vai ser lançamento aí Tem várias dicas lá O Alexandre Faverani de Moraes Esse hot rolo ficou muito top Vocês estão de parabéns, como sempre Agora você vai matar ele E eu vou comer uma homenagem a você, hein Grande abraço pra vocês, meus queridos Ele mesmo também falou Bom, gente, vamos pegar um pedaço de salazém Deixa eu tirar doce de lá Gente, o cheiro O cheiro dela está espetacular Bom, vou ter que servir vocês, né Tá aí, gente, já duas Mais algumas dicas pra vocês Depois aí vai muito da decoração Quer jogar uma chocolate por cima Quer jogar um confete por cima Quer jogar uns palitos de canela Olha, aí vem muito da decoração A Rita Rosa falou Cheguei tarde, mas estou amando Rita Vai estar depois gravado Na nossa página do Facebook E também na do Instagram Ficou alguma dúvida, gente? Vira a facilidade A diversidade que vocês conseguem estar fazendo Isso, a criatividade vai a mil, tá? Vocês podem estar fazendo de diversas Diversas coisas De diversas formas Vou cortar um pedaço pra vocês verem Tchau 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 Olha, gente Olha, gente Lasanha com a massa de pastel Massa de parmesão A Dani Borges falou O show A Patrícia dos Santos Top E a Rita Rosa, parabéns Gente, obrigado Fico mesmo contente Vocês gostaram Tá? Então, quem Quem quiser saber mais Procure os nossos representantes Vamos colocar o telefone deles Tá? Pra vocês Vão disponibilizar Entre em contato com a gente A gente repassa pra eles também Qualquer coisa que vocês precisarem Suporte Equipamento O material Os utensílios A gente tem Tá? É... A gente tem entrega em São Paulo As embalagens Tá? Ela já tá com uma Com uma marca Com um logo pin Justamente pra Pra que você possa Entregar um produto Com qualidade Pro seu cliente Tá? É... Cortar o pastel doce? Decora Decorar aí Decorar? É decorar o pastel doce A gente vai fazer a decoração Aqui nessa Na tábua de decoração Eu vou fazer Nossa redondinha mesmo Só pra vocês É... Coloca um no prato Deixar um só E decora Espera Vamos arrumar aqui Tem sete por cento ainda Quanto? Tem sete Tá quente Cheiroso Vou decorar o pastel doce Gente Eu vou usar chocolate Chocolate em pó Tem bisnaga também? Tem Tem bisnaga? Quer dar bisnaga? Aqui deixa eu Fazer uma decoração Tá bisnaga? Ah, tem que ver pratinho Amor A bisnaga Como eu já falei pra vocês Ó Espera aí gente Quem sabe faz ouvir Vamos colocar o espalhado Vamos colocar o espalhado Até uma curiosidade Sobre o confete Gente Que eu aprendi E aí Acho que Essa aqui Muita gente não sabe Na rádio Tava falando Das invenções Assim como Das evoluções Da vacina Que um simples confete Foi criado Na... Durante uma guerra Onde o chocolate Não podia chegar Não conseguia chegar Até os soldados E aí fizeram Uma camada De açúcar nele O que impede Ele de derreter E hoje Ele é utilizado E é presente Na nossa vida São curiosidades Que a gente não sabe Mas que eu achei Bem interessante Olha Deu uma pitadinha De canela Você pode fazer Canela e açúcar É... Você pode colocar Chocolate em pó Tá? No caso A gente usa Cacau 70% Você quer fazer Uma decoração Com ameixa Você faz com ameixa Quer com morango Faz um coraçãozinho Com morango E ó A Dani Borges Falou Estou salivando Tá todo mundo Viu Dani Borges Aqui Na expectativa Bom gente E aqui fica Mais uma live Eu agradeço Pra aqueles que Entraram depois E não sabem Nós somos Da Deco Pastelaria Aqui de Sorocaba No Vanel Rio Nós fabricamos Essas massas E nós estamos Distribuindo também Pra vocês Então Aquele abraço E dêem sugestão Na próxima live E a gente monta Com todo carinho Pra vocês E aí E aí Obrigado.